Olá pessoal, bom dia, quase boa tarde aí. Nós estávamos inscritos aqui para falar na sessão da Assembleia, mas infelizmente a base do governo esvaziou o plenário, todos os deputados saíram do plenário, você pode ver agora, poucos deputados aqui na casa, eles utilizaram a estratégia de esvaziar o plenário para que a gente não pudesse denunciar o caso de corrupção que foi ontem, que aconteceu ontem, essa mandada de busca e apreensão na casa de Cid Gomes, de Ciro Gomes, era uma denúncia muito grave, eu estou aqui com a cópia do processo que está disponível aí nas redes sociais, é um absurdo o que está acontecendo aqui, porque nós queríamos apresentar para a população e nós vamos mostrar para a população a gravidade do que ocorreu, é uma denúncia gravíssima que envolve pagamento de propina para agentes públicos, primeiro ponto, para que uma empresa, uma determinada empresa ganhasse uma licitação, inclusive citando o nome de aliados do governador, do governador à época, Cid Gomes, indivíduos que foram procuradores do Estado e que estavam à frente da comissão de licitação, inclusive denunciando aqui dentro dos autos que um desses procuradores, eles receberam propina para facilitar a vitória da empresa que não estava em primeiro lugar nessa licitação. Eu vou passar aqui o celular para que eu possa mostrar para vocês aqui alguns documentos. Olha pessoal, nós estamos aqui com a cópia, vem mais para cá, estamos aqui com a cópia do processo, vocês podem ver aqui o que aconteceu. Há uma denúncia de que houve, no caso da construção da Arena Castelão, graves desvios de recursos através de pagamento de propina a agentes públicos. Tentaram nos calar aqui, nós não tivemos o direito de falar na tribuna, mas nós podemos mostrar aqui nas redes sociais. Olha, conforme a autoridade policial apura esse pagamento de vantagem indevida para a empresa Galvão Engenharia, para que ela obtivesse êxito no processo licitatório. Há dentro desses autos aqui, inclusive, uma parte onde esse procurador, que era o chefe da comissão de licitação, se ofereceu para advogar em favor da empresa Galvão Engenharia. E estranhamente, a empresa ganhou a licitação, mesmo não sendo a que atingiu a maior pontuação. Também através de delação, através de depoimentos dos próprios empresários que participaram do esquema de corrupção, estão acusando a Polícia Federal, estão acusando o juiz, um juiz federal. Mas tudo o que foi feito, foi feito baseado na denúncia de empresários que participaram do esquema de corrupção. O que é que acontecia? Essas empresas faziam a obra, eram para receber o recurso, o recurso era represado e só era liberado quando era efetuado algum tipo de acordo para pagamento de propina. Há alguns aqui, segundo os próprios delatores, pagamentos para utilização de dinheiro em recursos de campanhas eleitorais. Tanto recursos pago direto, como doação de campanha, como também recursos em dinheiro entregues a esses procuradores denunciados do caso. Deixa eu mostrar aqui mais alguma coisa. Vamos lá. Olha, tem muita gente falando o seguinte, ah, isso é, o governo federal está operando a Polícia Federal por causa da política. Essa investigação começou no ano de 2017. O governo nem era o governo Bolsonaro, era o governo Temer. Entendeu? Então essa investigação iniciou no governo Bolsonaro. Então quer dizer que, segundo a tese de defesa dos acusados, a Polícia Federal, quando mudou o governo, tinha que parar de investigar? A Polícia Federal não pode mais investigar porque agora o presidente é o Bolsonaro? Isso é um absurdo. É um absurdo. Eu queria poder estar dizendo isso lá naquela tribuna ali. Lá naquela tribuna ali. Mas, infelizmente, o plenário foi esvaziado e derrubaram a sessão. Olha. Bem, vamos finalizar os cinco minutos. Nós temos doze deputados presentes. Vou mostrar aqui mais documentos para você. Aqui, lá no plenário 3 de maio, nós temos... Vocês podem ver aqui, pessoal, que houve um acordo de colaboração. O que é isso? É aquela chamada adelação premiada. Esse Jorge Henrique, ele é um dos empresários que trabalha na empresa que estava nesse esquema de corrupção. E ele fez a adelação contando tudo o que aconteceu. Inclusive, ontem, ontem, Ciro Gomes disse... Ah, eu não fui citado. Ele não esteve presente com esse membro que foi o que fez a adelação. Mas o indivíduo que fez a adelação disse que esteve com o Lúcio Gomes, que é irmão do Ciro, e que o Lúcio disse que tinha que procurar o Ciro para poder resolver esse problema, mesmo o Ciro não ocupando nenhum cargo no governo. E eles tentam dizer, ah, não, mas eu nem cargo no governo ocupava. Mas todo mundo sabe que no nosso Código Penal, quem se junta com o servidor público para cometer crime contra a administração pública vai responder criminalmente. isso não exime de nenhum tipo de pena, porque ele não é servidor público. Se houve corrupção e se ele teve envolvimento na corrupção, ele vai responder sim, de acordo com a nossa legislação. Então aqui, pessoal, ninguém está aqui para dizer que ele cometeu ou não cometeu a ilegalidade. Nós estamos aqui para mostrar o processo e cobrar que seja apurado. O governador Camilo diz, ah, eu não compactuo com nenhum tipo de desvio de conduta. Eu não compactuo com ilegalidades. Qualquer coisinha diz que não compactuo com ilegalidades, mas saiu ontem em defesa desse absurdo. A sua obrigação, governador, era dizer que faça-se a investigação e que se tiver culpa, fale pela sua pena. Jamais, jamais inocentar sem as apurações, mesmo com vasta denúncia, mesmo com a vasta comprovação. Isso aqui é apenas uma parte do processo. Apenas uma parte do processo e o governador saiu em defesa. Por quê? Porque eles são os patrões do governador. A família Ferreira Gomes é quem manda no Ceará. Estão falando de operacionalização das instituições, aparelhamento das instituições. Eu queria saber se essa mudança de quatro promotores no caso do Aquário é aparelhamento. Porque nós poderíamos levantar essa tese. Na investigação do caso dos 150 milhões do Aquário, já foram quatro promotores que assumiram o caso e pediram para sair. Por um acaso estaria havendo um aparelhamento, eu não seria irresponsável de dizer isso, como estão tentando fazer agora, maculando a imagem de uma das instituições mais respeitadas desse país, que é a Polícia Federal. Maculando a imagem de um juiz federal, de conduta ilibada, concursado, servidor público respeitado. Aí toda hora aqui, chamando o judiciário de moleque, se fosse um adversário político, estaria o mundo se acabando. Mas nós não vamos nos calar. Nós vamos continuar denunciando esses absurdos, diferentemente do que Ciro falou. Ah, não estive com eles. Mas aqui fala, os delatores estiveram com o irmão do Ciro Gomes. E o próprio irmão do Ciro Gomes disse que para destravar os recursos, tinha que falar com o Ciro. Então o Ciro, sem ser governador, sem ter cargo público, tinha poder de decisão. É por isso, é por isso que o juiz está colocando aqui como uma associação criminosa. Porque ele viu que tem vários membros, que há uma cadeia hierárquica, que há graves suspeições de corrupção. Então, assim, houve ou não houve, que seja investigado. Que seja investigado. É isso que deve ser feito. É isso que deve ser feito. Aqui fala-se de 11 milhões de reais. De desvios, pagamento de propina. Imagine 11 milhões de reais na nossa saúde pública. Quantas cirurgias não poderiam estar sendo feitas de pessoas que estão nesse momento no IJF aguardando cirurgia. Nos frotinhas, nos gonzaguinhas. Esse recurso faz falta. Então é por isso que é preciso que haja uma apuração séria, uma apuração rígida. E se tiver culpa, que seja penalizado. Porque diferente de muitos aqui, nós respeitamos a ampla defesa, o contraditório, a presunção de inocência. Mas agora, querer que a polícia pare de trabalhar... Querer que a polícia pare de trabalhar... A polícia federal não pode mais trabalhar, porque o presidente é o Bolsonaro. De acordo com o governo, de acordo com a base do governo, a polícia federal não pode trabalhar. Só pode trabalhar se mudar o presidente. Porque se trabalhar é interferência. Isso é um absurdo. Uma denúncia que começou essa investigação em 2017, ainda no governo Temer. Aí nós temos que impedir a polícia federal para parar de trabalhar? Porque está incomodando quem é suspeito de corrupção? Não. Não. Claro que não. Então compartilha esse vídeo, porque eles não nos deixaram falar ali. Esvaziaram de propósito o plenário. Pediram verificação de coro para poder impedir a nossa fala, denunciando os absurdos que estão aqui. Foi mais de meio bilhão de reais dessa obra. Mais de meio bilhão de reais dessa obra. E aliados do governo, indivíduos que eram, olha só, ele era procurador do estado e era o chefe da comissão de licitação. E de acordo com a investigação, esse chefe da comissão de licitação procurou a empresa que estava perdendo, que ia ser reprovada, para oferecer os seus serviços e ela ganhar. E de fato ela ganhou. Isso tudo mediante pagamento de propina de 3 milhões, segundo o próprio delator. Segundo o empresário que estava envolvido no esquema. E depois de conseguirem ganhar a licitação de forma fraudulenta, o governo travava o pagamento das parcelas do serviço. E só liberava os recursos quando os empresários assumiam o compromisso de dar mais dinheiro para eles. Dar dinheiro através de pagamentos de doações de campanha e dinheiro vivo na mão desses indivíduos. Então tem que se investigar. Tem que se investigar. Tem que se investigar. Quem não tiver culpa, foi comprovado que não tem culpa, considerado inocente. E quem tiver culpa, que pague pela sua culpa na medida da lei que existe nesse país. Muito obrigado. Compartilhem esse vídeo, porque tentaram esconder essa verdade, mas nós não vamos nos calar. Obrigado. 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 Obrigado.